MÚSICA 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 O que é isso? 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 Tá tudo! O que é isso! O que é isso? 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 Ah! Cê, a estavam em porto? O que o que é isso? Vamos apoiando a macron embarrassed de sono Aaah! Nós somos 30h agora, o que é isso? Está vendo? O que é isso? glucose! O que é?! Gladirollado? Nós averaging pessoas famosas ePPs? O que é?! Sabe se, não se, não se. Estados rádos, Estados rádos, Estados mitokas, Estados mitokas, Estados mitokas. Eles mandam-se, para onde rádos estão passados. Eles ficam em cada lugar está... Eles são famosos, não são isso. Eles vão então para os hinunos. Mas é como se você escuteu. Que ele tem isso aqui. Não, 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 400$ eu tenho pagado. Eu faço parte da CENI, eu estou lá. Eu estou aqui, eu estou aqui. 400$? 400$? 400$? 400$? 400$? Os fãs talibãs na classe social, eu não tenho garantia. Não tenho garantia não tenho garantia. Nós estamos aqui já 13, 14 anos, eles estão remutados. Eles estão aqui dentro para o povo. Eles estão aqui já. Eles estão remutados. Estreios Bennew스가 que vem Jesus. 알Pop? Não, não Systems e. São eles para o povo. Ei, não é bom novo para os cargurams e se Depende da south página? Meu telefona, prepa. Não é bom para os carguram! Não é bom! Não é bom aos carguram! Eles estão embora? Eles caramão, correbe e culpandas a moral. Então os carguram, amor! A família não é viola, tudo no school é viola, no concerto não fez. Mas concerto é bom no Paquiatô, por que você? É só o concerto que eu tô no meu sangue, eu tô no meu sangue, a gente não tem uma vermelha. É só, eu concevo que ele não é que eu estou com a concerto lá de Wadê. A sua mulher! Você vai lá no dia. Não, 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 não. Obrigado, meu jornalista. Meu nome é Sapsap Cardinal, que se chama Manké, o homem que criou livro da música africana, por sua excelência, ambassadeira de charme, ele se chama Heritê Wadanabe, Bo Silaip, Kosanosa, Depulga, 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 Depulga. Bo Silaip, Envoyez-moi Anxion, Des Millions de Gemilles de Mons, Prends ton onction le 25 décembre. Faya, Faya dit ça, Anxion, Heritê Wadan, Puissance. Basta Nara Barra, Portant d'Arosotoro Boruto Koton, Basta Nara Barra, Basta Nara Barra, Basta Nara Barra, Antona Tembe, Anxion, Heritê Wadan, Puissance. Basta Nara Barra, IOC, Wadan Camero, Basta Nara Barra, 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 Fevisorio Stéphali, A Mons, Não veus, emigri 18 can przygotologações, E nem引 um ju sinal. Somos Badan, A CIDADE NO BRASIL 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 A E TECADE NO BRASIL So произошlet A CIDADE NO BRASIL A LE E vamos por isso. Dimos, vamos. Vamos lá. Estar aqui no marco. Ah, me convide aqui. Voltando. Eu estou deixando de ver comigo agora. Vamos lá. Bom dia em dia. Benca Flora, bom dia. Eu vou dançar aqui no dia, e amanhã é o fita de noel, porque você pode ficar aqui no banheiro hoje, como é estar na festa na TheodeHouse? Bom, é isso aqui na TheodeHouse. Vamos lá. Eu estou aqui no chão. Eu estou aqui com o rua. Você não vai virar o revo... Eu estou aqui no hospitalar. Eu vou sair aqui. Eu não estou aqui com as guislegas. Por aí eu ele estava aqui... como se ele fosse um bumbum e ele estava emprieindo o meu pai. E o pai... Ele estava emprida. Ele estava emprieçado. Ele estava no quarto de 15 ele. Para o time. Então ele estava no chino. E aí vocês estão você feliz que este ano que estarem a strata esses um E isso está no momento Vamos criar um respeito Vou fazer isso aqui Agora é muito bom Obrigada Olá meu nome Olá eu tenho um brasileiro Agora tudo é meu nome Na verdade Eu posso fazer isso Eu sou um bom Eu sou um professor A gente não vai te declarar como uma profissão dela. Letra das pessoas. Você vai te declarar como um senhores e você também vai te declarar. E assim, você vai te declarar? Não! A gente foi o treco da 5ª generação dela. Tu... Você vai te falar sua pergunta quanto. Você não vai te chamar. Você vai te dar foto? Você não vai te finding em uma foto. Já a te chamar ela. Você vai te fechar se voar... Você vai te ver a uma ideia que você tá se levantando. O que é isso? Eu tenho que vergonha na casa. Eu estou te abençando. Eu tenho que vergonha. Eu sei que estou aqui. Eu sei que estou aqui no site de Martí, que é 14 sites que eu estou em casa. Qual é você que vai acontecer? Eu estou aqui no site. Eu estou aqui no site, mas como eu estou aqui no site. Eu estou aqui no site, eu estou aqui no site, Obrigado. 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 Por favor. Obrigado. Obrigado. É que você está comprando ele, não é mais uma palavra muito boa. Aí, é que eu te vamos falar no amor de Deus? Eu quero chegar lá, eu quero chegar aqui ! Você quer chegar ao meu companheiro, fora de Angola. A paradoxa de uma vida. Ou seja, eu vejo alguém em nosso corpo que faz problemas. Porque alguém vai fazer alguma coisa. Você está se rastrando hoje? o que você vai fazer isso? mas não tem muita coisa hoje não tem muita coisa hoje mas há um rôde de jambos que vão ser a matéria com a década a dá pra você minha mãe vai ser louca não tem aqui não está aqui não tem aqui não tem aqui não tem aqui não precisa ser a fanática não tem aqui não tem em parado mas não tem aqui não tem aqui nós vamos aqui. Então agora nós vamos assinar o que é isso aqui. Nos estes estão conseguindo no estado de 80 mil obtidas. Isso está certo. Nós vamos assinar aqui, para que nós vamos lá no bairros. Para que eu veja o que nós vamos lá no bairros. Para que eu não vá fã no bairros, isso é bom. Mas o que que nós vamos lá no bairros fãs, é going, é o que nós vamos lá. Nós vamos pagar. Nós temos todos. Mas vamos lá no bairros. Então, muitas vezes a gente sobre isso. Mais agora eu acho que é a gente aí de novo quando eu faço uma que eu falisse em casa. A gente tem que ter a gente tinta aqui. Para mim, por que eu tenho uma coisa aqui para me dar uma missão. Por que eu tenho uma missão. Eu tenho um irmão. Eu não tenho mais nada. Eu tenho um irmão, прикouro-me no meu estado. Eu tenho alguma coisa para a gente que eu sou. Eu tenho um metres que não sei. Querida, eu tenho um irmão. Obrigado. 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 É tudo que não está. Não tem ninguém que é quebra-fície de mocidade. Não tem ninguém que eu não saber agora. É que o outro é? Você está sempre nesse dia. Eu were um a fazer aqui. O pai, o pai, oム eu vou dizer que o Cristo, eu não sou uma coisa a minha vida. Eu sou falei que. Eu vou te dizer com o nosso estado no domingo. O que quem é amado, é só maturidade. Os pésos são impostos. Porque eles estão impostos! Vocês têm visto isso, eles não se animaram. Eles são impostos do sistema! Os dois-nos estão assistindo, a batida, eu não sei se faça isso! Os pésos são impostos que serão cristãs. E aí, seu tempo mas tem que a trident dos anos... Aqui é o seu dinheiro. Eu posso fazer isso. Eu estou com a station total de milhares aqui. Eu posso fazer isso pra 25 mil reais. Obrigado. 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 O que é isso? Brasil 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 Vira sua situação. Mas não há no fundo. O que foi? Um bom dia. Olá, senhor. Meu nome é sou Yourselfessa te vai dar uma ideia. Agora, não há um exame da classe. Exato, exato, exato. Não há um evento. Exato. Vamos! Exato! Espérハ muito feliz! Agora você vê isso! Eles estão numa rua. Eles não têm uma rua de antigo porque ele tem que fazer. Por quê? 夕 dela. Você vai fazer isso. Você vai perder isso antes? Está lá. Você vai ter que fazer isso antes? Você vai fazer isso antes antes de todas as pessoas. Você vai perder isso antes. Se Mikado jáiu por? Deppi que logo era Bisho Em meu pai, meu pai Dev Doctors Quandoividad er Tributários Eu dito pelo Mildão Mísica Cienta-se de Fiskol As pessoas eram naturalistas Mas uma música que sobrou Basgga-se em Mildão Eu sou You Bisho Eu vouCE Você vai me dar um homem de seu nome também, porque eu não sei... Com isso, realmente é pouco, lundi dele já está Green, né? Fique-se. Eu vou falar com vocês, meu irmão Zimbocó. Eu vou falar sobre que é um homem que meu irmão é velho no pai do Sonho. Eu já estou com 25 anos, 1 anos atrás? Mas você conhece que eu estou falando, mas não tem um militação que eu tenho para falar com Deus... Eu vou dizer que na minha vida era uma militação, pois eu não falei isso. Mas não é valido, ele vai combater. Agora nós estamos em Maltes, todos nós temos que trabalhar. Obrigado. Bom dia, Mboka. Bom dia, Mboka. Bom dia, Mboka. Mboka, para o ministro de Maltes, é o que é verdade? Bom, eu vou falar porque a primeira coisa é a dimensão. Nós temos que falar. Nós temos que ter uma igreja na igreja. Nós temos que ter uma igreja na igreja. Nós temos que ter uma igreja na igreja. Agora nós somos migrantes e organizações. Então, o legislador da comunidade acontece com a igreja. O que é際 do que Nahumações nos preocupações tem o trabalho? Nós temos que ter uma igreja na igreja na igreja. Outrage, nós temos que ter uma igreja na igreja. Nós há um", até quando nós testamos. Nós temos que ter uma igreja na igreja pela igreja. Nós entences que têm esses planetes. Nós temos o Me dt Phba. Nós temos penas lim機會 den Edit na igreja. In L находятся Moético Tao Que Saúdo Se Saúdo Vai P神 Px N Cant A flavônica para você se agradeceu, então você vai estar levando vídeo. Eleasm demoriza com um amor, ou um musicista, mas agora você cai na antiga dos testais, mas vocês têm dialo, já vira para você souberas aí você faz deixar ali na antiga dos testais, Nós estamos vendo aqui? Vámonos, vamos lá! Eles são de nós agora. Agora, vamos lá! Nossa Senhora! Vamos lá, a vontade de ficar aqui mesmo. Vamos lá, osassembles de 29 novembro! Vai para nós. Vai para nós, vamos lá... Agora vocês vão lá. Tem uma palavra! Faciliśmy a dito, mano dentro do março. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Basta vai abrir! Vamos lá! Vamos lá!" Vamos lá! E vai aveva! Na vista do time de se fazer poucas razões. Aonde que o time de se fazer, nada que sejam todos! Pensem de ser uma vez na Vickss. Vista de ser uma vez na vicka, é uma vez na volta de Rancos. tem uma vez na vicka da música! A minha vez na vicka, não tem um monte de música! Diga vez em vez na vicka, se derrubarou a uma luz! Da uma vez queira queira usar a ver o samedi. Quando queira fazer isso e passando a ver como fez de vermelho. ... Vamos no Rio, regla! Vamos no morning Tony famoso vos Reason城. 11. Decembre ? En 12ª, a ули remember where we met him, but I'm working at the Mayor of the 보는 police over heread the Rjesus of Gabbard. That's why I bring the CTC here, and then I would град that for the next 10 hours a week. Outra parte da segunda-feira, e-pou sexta-feira é só um balsele Happy Flames Head & Horka Somos do que vão provocar? Salve então, os dizemnas, eles já ruins todos estables eles ainda não tornam a아서 A dormir sobreília! Sim, é só a música é cantada. Para A música existe em tucked... Sou prazeroso. É só a fé em cima. Você vai aí a carne virada? Basta! É isso aí na Cameroun! Eu vou na Cameroun! Tem que ir na Cameroun! Não, 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 não. É que tem nada! É que tem nada! É que tem nada mais nada! É que tem nada mais nada! Beijo na cama! Beijo na cama! Beijo na cama! Beijo na cama! Fui irão na cama! Paca! mas isso de lo que foi ele não começou Por quê? Aqui aí você tem como um policiais Você vai fazer uma explicação de mim Você vai fazer uma olhada Você vai fazer uma fia que ele pode receber Se resolver a um tiro Você vai fazer uma olhada Então você vai fazer uma olhada Quer dizer, você vai fazer uma olhada O Brasil é que você tem sentido de que você sentar sem medo? Isso aqui está ali com a Austin Mas assim dizem que as história... Quando você diz a música... Ele tem que levar a minha vida... A ele vem abrijar com ele, porque eu não tenho que levar a minha vida Temos que fazer uma fanática, ele não quer que levar a minha vida Eu tenho que levar a minha vida Mas agora, eu tenho que levar a minha vida... A 40,000 pessoas que não estão... Eu não sei o que uma coisa fixa... Mas vamos ver! Fazia da pãsa a que Jesus te necessite Locks Vamos nos acompanharmos Nós temos isso a boa música Nós temos que fazer tudo o homem Nós temos que fazer tudo o homem Nós temos que fazer tudo este campo Ação, nós temos que fazer tudo Nós temos que fazer isso Parece que é essa principalmente O que é esse lado, nosso país Nós temos que fazer partenho Como se fez com a gente, eu falo não falo, mas não falo não, não falo não. Conseguiu de falar uma história muito mais tolata não, mas a família de mim, eu não falo. Fui o que eu faço com a gente, mas a gente não falo, mas não falo, é isso que a gente que lhe fez. Olá, nos caras estão vendidos. Se inscreva no canal. Papá, não tem nada. Não tem nada. Eu preciso continuar com a equipe de voto. Mas eu sempre com a equipe de voto. Todo mundo vai sair de casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viparک. Já quebrulho m надо ver com aоссí ciás. Não vou lá. Agora vamos lá. Eu hein dezembro, 14 fevereiro. Minusão, reforma… Não usa espera então. Mais o marcial do país já faz bem! Vamos lá. o marcial dele vem o Atatéia Stephen can很多. Vou na nós, costum Sim, você não sabe como se você! Se inscreva no canal e se inscreva no nosso site. E se inscreva no canal! Esper a todos vocês! Não existe aời! Força, se inscreva no canal! porque gaan i basketball sando elesstyle no chão não há de bat óании a ciência que em monuestas com Mora que euisi mais não só se acessarem moraka É o que há? Adagir! O que você sente? Pois. Como eu sei que eu sei que estou com o alojamento, hoje eu tenho tempo de sair aqui. O mesmo obrigado. Porque vocês estão no World de atumas, eles vão mostrar cada vez. Você conhece, você está na casa? Porque está aqui no senhor, não dá uma de risco para a música. Você está fazendo a música, tem! Se você está fazendo a música, você está culpando. Se você está fazendo a música, você está confundindo? Boa noite, meu nome é. Boa noite. Tadê! Tadê! Isso que faça, sei! Tadê! Segundo, tem a gente com a gente com a gente aqui. Tadê! Você tem um campeão de Fonseca, que não é? Fonseca. Você se vê que a sua habilidade, que é a uma eficacia muito. E o que você tem? Des alias. Des alias. Des alias. Você vive em um estil, você tem um estil. Você está em estacionado? Não. Você está em estacionado? Não. Você está em estacionado? Você está em estacionado? Eu tenho um estacionado. É a mistério, isso é fácil! O que você acha? Não é só isso! Jackal para se repeter para muito dinheiro! Isso, eu não digo que não, quando eu forneço. Vamos lá! Mas, é que você faz isso. Você faz isso. Você faz isso, gente! Você diz o que você está nachatia do rock, mas vamos afetar. Você acha que a gente não é investida para a gente? Todos os céus rio! Os sistemas não são desundados e... Todos têm uma ideia. Você é uma pessoa que o que é, elas não têm um dia que seja a pandemia e uma das rejeital uma pandemia que você recebe muito tempo. Esse é. E esse é? Mas que você não pode ser visto aqui! Ele é assim! É isso aí eu quero te dizer! E ele é assim a пер reprovar para mim. Do you? O que é? Sua pela minha mãe não é, o que é isso que caso você faça? Você vai então? Porque se senta chevemos lá no景istas, não está errada mais até lá? Não está. Apesu这个 é Talks, não está errada! Apesu da mãe, Batia, Batia, com o Mãe? Não está aqui. Ôhaca, ôhgane, todo o mundo. Não está aqui. Se senta que chê que fica mais que não vai ficar na vida. Se senta que não vem com a música internacional. Porque Herá, com a música Menemba e Aêmande, Hameyemba. E aí a gente e eu só que a uma pessoa que a a gente acompanha. Ou seja, eles vão vir aqui no prémissão ou na compra de Rafa, mas para ver como essa pessoa. Tu que står e para ir lá. Oi, eu vou. Estamos naquele momento aqui. Não estou aqui. Mas como estão aqui, o seu corpo, o seu corpo, o seu crescimento. Novo. Não é uma pergunta. Os problemas têm todos, mas as problemas, são as problemas. Pois é, mamãe. Não é prazer e canta. Bom dia, bem. Bom dia de Rondanga. Para sempre. Sim. Como vocês estão aqui? Paísul. Suteiência, artística, campanha-estres da Team Muata, heritês do gás de motomatebe de Torino. Mas isso é uma mobilização muito baixa. E aí, os outros... Os outros... Então, vocês estão fazendo isso? Então, eu vou falar sobre isso. 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 É verdade. Mas, eu vou falar sobre isso. Do que se tem eu a disco? Des aplausos? Eu vou falar sobre isso. Eu acho que... Eu vou falar sobre isso. Mas, eu vou falar sobre isso. Ficou com o grupo. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu acho que não temos 4 alunos e vai me ver disso. Mas eles são nossos alunos. Os outros conhecidos. Olá, vocês estão falando sobre isso. Mas, você vai ter o seu março e o seu março? Eu esse março de Pau né que eu quero fazer isso. Você tem, meu amigo que você está usando, eu todos os seus sonhos me ensam. Como você vai fazer isso antes, eu estou lendo do Marquamu. Eu tenho lido. Você tem dois é isso antes, meu amigo, tem dois tachar nos irmãos. Você tem um vilão simplesmente nas irmãos. O seu registro, ele tem três golpes. São eles dois inscritos. Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri